Bandidos se juntaram para comprar drogas em grande quantidade. Você já tinha ouvido falar consórcio de tudo, né? Com tudo. Agora consórcio de droga eu coloco na tela pra você. Os 138 quilos de drogas apreendidos em Belo Horizonte foram comprados em uma nova modalidade praticada pelos criminosos. A polícia civil acredita que estes entorpecentes fazem parte de um carregamento de pelo menos uma tonelada. Traficantes se uniram para comprar a carga e dividir entre eles. É o consórcio do tráfico de drogas. Na realidade, esse consórcio é no momento da aquisição da droga no exterior, provavelmente no Paraguai. E o objetivo desse consórcio é justamente minimizar o prejuízo caso a polícia alcance a grande apreensão da droga. A investigação da polícia, que durou seis meses, apurou que as drogas eram distribuídas em BH e região metropolitana por meio de teleentrega. Essa operação já estava em desencadeamento, em desenvolvimento há aproximadamente seis meses. E resultou na apreensão de 138 quilos, aproximadamente, de drogas que estavam acondicionadas numa residência. E ali, essa droga era dolada, dividida em porções e era entregue a motoqueiros que faziam distribuição no Alto Veracruz. Entre as drogas foram encontrados 14 quilos de skank, substância pouco apreendida em Minas Gerais. O skank, na realidade, é uma droga com alto índice de THC, que é o tetra-hidrocannabinol, que é o princípio ativo da maconha. Então, é uma droga mais forte e tem um valor financeiro maior. O selo da quadrilha chama a atenção. Toda quadrilha, geralmente, hoje eles estão utilizando um controle de qualidade com marcas. Tem marcas de personagens de desenho e mato, de políticos. Na operação, apenas Rander Germano Costa, de 36 anos, foi preso. Ainda, segundo o delegado, outros dez traficantes da quadrilha já foram identificados. O próximo passo é justamente nós darmos continuidade com o objetivo de alcançarmos outros membros dessa organização criminosa, as pessoas na hierarquia mais superior. É, preparo para combater, a minha poliçada tem. Lei para combater, o meu Brasil tem. O problema é que a execução desses crimes... Para vocês terem uma ideia, por exemplo, Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, há poucos dias atrás, deu uma decisão que vale para todo o país, que mulheres grávidas e com filhos menores, filhos pequenos, podem responder em casa a sua comissão. Em casa. Aí vocês vão ver, a partir de agora, a quantidade de mulheres que vão praticar o crime de tráfico de drogas. Porque sabem que é entrar, praticar com todo respeito, engravidar e ir embora para casa. Que é lei, lei dita pelo ministro Ricardo Lewandowski. O tráfico de drogas, ele sabe se esconder, se ocultar. Me coloca aqui a reportagem que ele está falando. Quando quatro pessoas foram detidas, após tentarem entrar...